E estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 15 minutos, chegou aquele momento que você leva dois vale-almoços lá para o Ed Sabor Natural, agora premiado no ar. Antes de mais nada, reitera rapidinho o endereço, Ed. É, Avenida Maripiranga, número 54, ali no Adrianópolis, pertinho em Bolevar. Delícia a comida de lá. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, a ligação velada cidade de Deus. Atenção, alô. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Ganhou, vale-almoço! Ganhou dois vale-almoços, pode ir o dia que for, menos no sábado que sábado, não funciona lá, mas funciona lanche. Obrigada, Ed. Isso mesmo, obrigada a vocês. Obrigada a você que está aí do outro lado, participando do nosso programa da comunidade. Bruno Fonseca, está ligado comigo? Estou ligado contigo, Marcia. Está ligado? Acabou de virar o relógio, 12h16 e uma forte chuva acaba de cair, né? Está caindo a cidade de Manaus. Perigo para quem mora aí, né? Nos bairros de zona de rígula, os nossos repórteres estão percorrendo a cidade para trazer tudo que é notícia hoje ainda, viu? E olha só, chega junto porque o Agora Polícia está no ar. E olha, Marcia, a gente vai trazer agora aquele destaque, a gente vai trazer agora aquele destaque que a gente comentou logo no início do programa. O homem foi preso com 13 quilos de drogas do Gilberto Mestrinho, minha gente. Detalhe, ele falou que era farinha, Marcia. Farinha, achando que enganar a polícia. A droga veio do município de Coari. Vamos acompanhar a reportagem. O prático Luciano dos Santos Rodrigues, de 44 anos, foi preso na casa dele, na zona leste da capital. Com ele, foram encontrados 13 quilos de maconha do tipo skunk, vinda de Coari, no interior do estado. Segundo a polícia, a droga estava aliada em 65 mil reais. A droga estava escondida na sala de estar do acusado. Policiais do DENARC foram até o local depois de receber denúncias anônimas de que Luciano estaria aguardando entorpecentes. Em menos de 24 horas, esta é a segunda apreensão de drogas vinda do interior do estado. Por que eles mandam em pequenas quantidades? Para evitar a ação da polícia. E caso haja uma intervenção da polícia com prisões, eles não percam o material em grande quantidade. Mas isso aí você pode verificar pela quantidade de apreensões de drogas em barcos de recreio que vem acontecendo. Luciano foi autuado por tráfico de drogas e deve ser levado a uma audiência de custódia no fórum Enoque Reis. É aquela história, todo mundo acha que vai enganar a polícia, mas quando tu ia com o milho, a polícia já via com o cuscuz pronto, com pamonha, com tudo isso. Então, 60 mil reais de farinha. Não dá para acreditar dizer que é farinha, né, Márcia? Numa embalagem dessa? Ah, faça-me o favor. 12h18. Um jovem de 22 anos foi preso na madrugada de segunda-feira, suspeito de envolvimento no roubo e furto de um carro na zona centro-oeste. O detalhe é que o suspeito já estava com outro carro roubado, viu, Bruno? É, vamos conferir o detalhe aqui. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Márcia, o Railson Santos de Oliveira, que é conhecido como Jabá, aqui na área do Alvorada, na zona centro-oeste da capital, ele foi preso durante essa madrugada e apresentado aqui no 10º Distrito Integrado de Polícia. Quem realizou a prisão foram os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária, que relataram o seguinte, que o Jabá foi preso enquanto caminhava pela Rua Zero do Alvorada. E o suspeito está envolvido no roubo e incêndio de um carro ocorrido na última segunda-feira na estrada dos franceses, também na zona centro-oeste aqui da capital. Segundo os policiais da 10ª SICOM, quando o Jabá foi preso, ele apresentava marcas de queimaduras pelo corpo e também estava com a chave de um carro. Esse veículo foi localizado e também trata-se de um carro roubado na área da Cidade Nova. O suspeito comentou que realmente estava envolvido no roubo de um carro, na verdade no roubo dos dois veículos, né? Já que ele estava com a chave também do outro carro. E ele relatou aos policiais que ele trabalha para um traficante da área do Alvorada, conhecido como Carlinhos do Alvorada. Ele foi apresentado aqui no 10º DIP, onde foi autuado pelo crime de roubo e deve seguir ainda hoje para uma audiência de custódia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Todo queimado, né? Foi brincar com fogo, meu amigo. Se queimou, mas não fez xixi na cama porque não deu tempo que foi preso. E no momento que ele foi pego lá pela polícia, ele ainda estava com a chave no bolso de um outro carro que ele já tinha roubado. E ele, Márcia, ele aí é um dos mulas, né? Do Carlinhos ali da Alvorada, né? Um grande traficante ali da área. E esse rapaz aí que foi preso, Márcia, ele simplesmente era acostumado a fazer esse tipo de roubo, né? É, praticar assaltos ali. Pela cidade ali. E rouba esse carro. Normalmente eles roubam os carros para cometer pequenos furtos. E largam o carro em seguida. Não sei o que foi que aconteceu para esse carro ter pegado fogo. E o fato dele estar todo queimado desse jeito nos leva a crer que esse fogo aí pode ter sido algum mau uso, foi por acidente que ele acabou tocando fogo nesse carro. Porque se ele tocou fogo no carro de propósito, ele corria. Agora ele está todo queimado, leva até a crer que o carro começou a pegar fogo com ele dentro. Agora o mais triste ainda é para a vítima, sabe? Aí você que foi queimado... Sabe quantos dias a vítima estava com o carro? Três dias ela tinha comprado o carro dela. Do carro que pegou fogo? Isso! Segundo a vítima disse para a polícia. Aí o vagabundo vai lá, tira o carro da mulher, queima. Mas aí, ó, tá aí, ó. Vai pagar pelo que ele fez o resto da vida. Tá todo queimado. E vai ficar com marca para o resto da vida também. São 12 horas e 21 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora, destaque, que o Bruno Fonseca, que ele quando vem aqui apresentar o programa, antes ele chega cedo, entra 5h30 aqui na TV, viu? Para poder pegar as informações de polícia que estão acontecendo pela cidade. E ele vai trazer hoje a prisão e a apreensão de um maior e de um menor envolvidos em um roubo de uma lotação. É comum a gente ver assaltos a ônibus, a transporte coletivo. E a gente vai trazer mais um destaque de polícia com o Bruno Fonseca, aqui na tela. Pois é, Márcia. Ontem, por volta das 9h da noite, essa dupla aí assaltou um ônibus amarelinho, esse lotação, aqui na Alameda Cosme Ferreira, no Zumbi, na Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, eles entraram no lotação, abordaram as vítimas e levaram uma quantia de 116 reais. E com eles foram encontrados aí, Márcia, também, né? Foi encontrada, na verdade, uma arma de fogo. Um é identificado como Gabriel Azevedo, de 18 anos, e o outro é o menor, de 17 anos. Quem encontrou ele aí foi a polícia, aqui na rua Joana da Arca, próximo à Alameda Cosme Ferreira. Foram os populares que denunciaram onde eles estavam e conseguiram aí, né, resgatar esse dinheiro roubado. O maior está aqui no nono DIP e o menor foi encaminhado à delegacia especializada, ao menor em frator. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, é muita preguiça de trabalhar, né? Dois jovens com saúde, fortes, vigor físico, podia estar trabalhando duro para poder levar dinheiro honestamente para casa, se ajudar e ajudar a família, e agora estão presos, um preso e um apreendido. É uma tristeza, que vida é essa? Que escolha de vida é essa, né? 12 horas e 23 minutos, vem pra cá comigo, Bruno, que a gente vai trazer agora a notícia, né, da morte de um índio da tribo Tikuna. Ele foi assassinado ontem em Tabatinga, e segundo a polícia, o crime foi praticado por piratas de rio. Que crueldade, né, Márcia? Uma crueldade. Tem que trazer os detalhes, é o Ticélio Pai. Aqui na tela, Ticélio. O indígena, ele foi atingido com três tiros no coração quando retornava sozinho em uma canoa para a comunidade Umariaçu, em Tabatinga, no interior do Amazonas. Segundo informações de policiais militares do 8º Batalhão da PM, em Tabatinga, o índio da tribo Tikuna ainda não foi identificado e foi vítima, segundo a PM, de piratas de rio, que tentaram assaltar a vítima. Segundo informações da PM, tanto a comunidade do Umariaçu quanto a comunidade da Prosperidade passaram a ser vítimas de piratas de rio após a saída de agentes da Polícia Federal da Base Enzol da Comunidade da Prosperidade. A Polícia Civil de Tabatinga abriu um inquérito para investigar o caso e, segundo a Polícia Militar, a FUNAI foi acionada para o local. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. Que triste, né, Marcia? Não, três tiros, três tiros na direção do coração. A gente vê que ele não tem, não pensa, não para para pensar. Para que a gente vai matar uma pessoa? E ele foi confundido com um traficante, né? Esse índio, ele foi confundido com um traficante da região. Quer dizer, parem de fazer confusão com a vida dos outros, façam confusão com a própria vida de vocês. Quando se fala em tráfico de drogas, tem acontecido isso. O meu Vino Júnior morreu por confusão, lá em Codajás. Um cantor conhecido no Amazonas inteiro morreu porque foi confundido com um traficante. Agora matam um índio da tribo Ticuna porque foi confundido com um traficante. Gente, é um absurdo. Como é que pode a gente noticiar casos como esses ainda? É um absurdo a gente ver isso. A polícia conseguiu achar os seis envolvidos na morte da britânica. A Emma Kelts. Cinco foram presos, um menor envolvido. Falta mais um ainda aí. Eu digo para você que fez isso aí com indígena, eu tenho certeza que a polícia vai encontrar vocês. São 12 horas e 25 minutos. A gente continua com o Notícias do Interior porque em Parintins a Secretaria de Segurança está desde as primeiras horas nas ruas do município. Realizando a operação alegoria proibida. O foco dessa operação é o combate ao tráfico de drogas. Porque se não combater o tráfico de drogas, não consegue sossego e paz na sociedade. Quem vai trazer os destaques para a gente aqui na tela do nosso programa da comunidade é o Tadeu de Souza que fala direto do Agora Parintins lá na ilha. Tadeu. Alô Márcia, alô Bruno, alô amigos do Agora. Olha, está em andamento aqui em Parintins a operação alegoria proibida. Uma operação da Secretaria de Segurança Pública. Coloca na tela aí. São imagens logo no início da manhã. Polícia Civil e Polícia Militar numa operação. Já prenderam muito dinheiro, já prenderam drogas. E agora há pouco, Márcia, desembarcou em Parintins o Secretário de Segurança Pública do Estado, Vice-Governador Bosco Saraiva, que veio pra assumir o comando juntamente com o delegado-geral, que é parintinense, que é o delegado Mariolino Brito. Na tela do Agora. O secretário de Segurança do Estado, Bosco Saraiva, desembarcou em Parintins por volta das 9 horas e 30 minutos, acompanhado do prefeito Frank Vigacia e do delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito. No aeroporto, o secretário seguiu para a delegacia de polícia, onde concedeu uma rápida entrevista à imprensa sobre a operação alegoria proibida. Nós estamos nessa operação de hoje em Parintins somente iniciando uma nova etapa de um novo sistema de segurança. Quando o avião decolar, restará em Parintins alguns oficiais e homens da inteligência, que serão pessoas comuns, que darão a manutenção nesse trabalho que se inicia hoje. Os policiais que estão na operação desembarcaram em Parintins por volta das 5 horas da manhã. Sete delegados, incluindo os que trabalham aqui na terceira DIP, participam da operação, que já cumpriu cinco mandados de prisão e apreendeu droga e dinheiro do tráfico. Bruno e Márcia, a gente vai voltar no Jornal em Tempo com outras informações. Há previsões de que possam haver novas prisões e apreensão de mais droga na tarde de hoje, no decorrer da tarde de hoje, aqui na cidade de Parintins. Quero mandar um abraço, quero cumprimentar o cinegrafista Éder Repolho e Zé Pimentel, que estão desde as 5 e meia da manhã nas ruas, acompanhando a operação Alegoria Proibida. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Obrigada, Tadeu. Essa é uma operação muito importante, né, Márcia? Importantíssima. Já é o quarto município, né, Parintins? Já é o quarto município. Essa operação já passou por Itacoatiara, Manacapuru e Careiro Castanho. E a gente traz agora o quarto município, como o Bruno muito bem o disse aqui, que é o município de Parintins. Lembrando que a gente tem acompanhado a ação das polícias federal, polícia do exército, polícia civil, nesse combate, intensificando esse combate nos nossos municípios do interior. Nós já trouxemos aqui grandes apreensões de drogas em Japurá, que a polícia do exército acabou fazendo nas investigações de rotina ali, nas apurações de rotina e também a partir de denúncias anônimas. E apreensões de drogas em Quari, em embarcações, também acharam drogas ali em Parintins, em Amundá. Quer dizer, a gente tem visto aí que a polícia não está quietinha aqui no estado do Amazonas, não. O estado do Amazonas, a capital, tem o combate rotineiro de todos os dias, do tráfico de drogas, o combate contra as organizações criminosas, mas as polícias estão trabalhando e estão intensificando esse combate ao tráfico de drogas com grandes apreensões. Só nesse mês de janeiro de 2018 já foram quase 5 toneladas de entorpecentes apreendidas. 5 toneladas! Imagine você, dessas 5 toneladas, 1 tonelada apenas foi apreendida aqui na capital. O resto, tudo no nosso interior. Parabéns a todo mundo que está trabalhando incessantemente. 12h29, a gente vai encerrar agora. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, Márcia e a Emerson Santos estão aqui no programa agora. Juntos com você. Continua aí com as imagens de polícia. A gente se vê amanhã. Música 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 Música